Como fazer uma revisão sistemática? Você sabe quais são os estágios e as fases que você deve seguir? Eu sou a Amália e no episódio de hoje de Pesquisa na Prática eu vou falar tudo sobre a revisão sistemática. Olá acadêmicos, tudo bem? Como estão indo nos trabalhos acadêmicos de vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho então sobre a revisão sistemática e o artigo que eu estou me baseando para falar sobre os estágios e as fases a serem seguidas na revisão sistemática é um artigo de um autor chamado Trenfield. Ele fez com alguns colegas em 2003 um artigo teórico falando sobre a revisão sistemática e ele define e organiza algumas fases e alguns estágios pelos quais a gente tem que passar para fazer uma revisão sistemática legal. E nesse artigo ele faz uma comparação muito interessante entre os estudos da área da saúde e os estudos da área da gestão, da administração, fazendo um comparativo de como essas duas áreas fazem a revisão sistemática de acordo com as suas especificidades. Então é um artigo bastante citado que a gente pode se embasar para poder fazer uma revisão sistemática. Nesse vídeo então eu vou dar essas dicas, mas assim, assiste esse vídeo até o final porque lá no finalzinho eu vou dar uma surpresa para vocês, para ajudar vocês a arrebentarem na revisão sistemática. Mas tem que assistir até o final, hein? Então aqui nesse vídeo eu vou explicar esses três estágios que o Trenfield e os colegas falam no artigo dele de 2003. O primeiro estágio elencado por esses autores é o estágio de planejamento da revisão. Ele é formado por três fases. A fase zero, como eles chamam, é a fase que a gente identifica que precisa de uma revisão de literatura. E para que serve isso? Às vezes a gente começa a estudar sobre uma temática específica e percebe que nunca foi feita uma revisão sistemática sobre esse assunto ou as revisões sistemáticas que foram feitas sobre essa temática são muito antigas. E é necessário então entender como que está se organizando o campo de conhecimento mais recentemente. Então essa é a identificação da necessidade de uma revisão de literatura. A segunda fase então, elencada por esses autores, é a fase de preparação da proposta de revisão de literatura. Quando a gente começa então a planejar a nossa revisão de literatura. E a terceira fase então, é quando a gente vai fazer o protocolo de revisão de literatura. A revisão sistemática, ela pressupõe que você siga critérios rígidos e uma metodologia específica para poder fazer a coleta e análise de dados desses artigos, dessas fontes bibliográficas. Então é nessa fase de desenvolvimento do protocolo onde você vai determinar quais tipos de fontes bibliográficas serão incluídas e quais tipos não serão incluídas na sua revisão de literatura, além das formas como você vai fazer a busca, que palavras chaves, quais são as bases de dados. É nesse momento que a gente toma essas decisões. O estágio 2 então, elencado por esses autores, é chamado de conduzindo a pesquisa. É nessa fase então que a gente coloca em prática tudo que a gente decidiu lá no desenvolvimento do protocolo. A primeira fase então, desse estágio, que é a fase 3, é a fase onde a gente vai então começar a identificar as pesquisas, que a gente vai selecionar as palavras chaves, os termos que a gente vai fazer busca, quais são as bases de dados e aí realmente ir lá e fazer essa busca. E nas fases seguintes então a gente vai selecionar esses estudos, vai identificar a qualidade desses estudos, se esses artigos, se essas fontes bibliográficas que a gente está selecionando para a nossa revisão, elas são realmente de qualidade e elas podem entrar na nossa revisão sistemática. Depois a gente vai fazer a extração desses dados, tanto do estudo em si quanto dos metadados, que é no título, nome dos autores, nome do diurno onde foi publicado, ano de publicação e outras informações. E a última fase então, a fase 7, é a fase de síntese dessas informações, desses dados. Então a gente vai identificar tudo que a gente selecionou, vai ler os artigos, as fontes bibliográficas selecionadas e vai fazer uma síntese de todo esse material. O último estágio então, identificado por esses autores, é o estágio 3, que é reportando e disseminando então as informações que foram identificadas na análise dessa revisão sistemática. Então essa fase, esse estágio é formado por duas fases. A primeira fase então, é a fase de escrita do relatório em si, onde você já fez a análise dos dados no estágio anterior, agora você vai então escrever e organizar essa síntese de forma a divulgar o seu trabalho, divulgar essa revisão sistemática e por fim publicar, que é essa a intenção de fazer uma revisão sistemática, que é publicar atual, seja num periódico ou seja em formato de trabalho acadêmico, como por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação ou uma tese, um capítulo da tese. E a última fase então, é a fase de identificação, evidências práticas do que foi encontrado. Então, se nesses artigos, nessas fontes bibliográficas que eu selecionei, eu identifiquei algumas coisas interessantes na teoria, eu tenho que trazer alguns exemplos da prática para poder fazer algum tipo de relação e mostrar de que forma o que eu encontrei, os dados foram sintetizados, podem ser identificados no campo de estudo. Então, se você ficou aqui até o final, você deve estar muito ansioso para saber qual é a surpresa que eu vou dar para vocês. Então, hoje a gente vai disponibilizar aqui um mini curso gratuito sobre revisão sistemática. Lá eu vou explicar tudinho sobre cada uma dessas três fases para você mandar muito bem na tua revisão de literatura. Então, se você tem interesse em fazer esse mini curso gratuito, já clica aqui no link que a gente vai deixar disponível para vocês e corre lá para assistir esse mini curso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal que em breve muitas e muitas novidades por aqui. Deixe um comentário também para a gente saber o que mais você quer saber sobre a pesquisa acadêmica. Até a próxima!